Político, empresário. E por que os esquerdistas são inteligentes, mano? Cara, eu não tô dizendo que os esquerdistas são inteligentes. É que, como eles têm um grupo bem estruturado, coisa que a direita não tem de jeito nenhum... Por que ela se recusa a montar? Já tava na hora, né? Ah, sim. Por que os bolsonaristas são tão burros, cara? É que essa é figura de linguagem, né? O que é o bolsonarista? Mas peraí, mas todo mundo não fala que os esquerdistas são burros? Não, é a menina do cabelo roxo, né? Tô falando do cara que tá lá à frente do... Entendi. O soldado é burro, né? Mas o general não, né? Entendi, entendi. Tá, desculpa, vou te cortar. Eu não acho o Dirceu um cara retardado. Não. É que eles já estão há muito tempo fazendo isso. Até porque foi ele que disse, né? O poder não... O poder não se... Eu acho que isso foi um ministro. Não, mas a palavra veio dele primeiro. O Dirceu tem uma frase assim... O Dirceu tem uma frase dessa. O poder não se ganha, se toma. Se toma, mas... Não, 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 ele não falou isso. É mais ou menos nesse sentido, aí. Alguma coisa nesse sentido. Nós vamos... Nós não vamos... Nós não vamos ganhar a eleição. Nós vamos tomar o poder? Um negócio assim? É, essa daí. É, eu acho que é isso mesmo. É essa daí. Essa aí do Dirceu. Ah, mas a gente tá vendo? É o mesmo contexto, não é? É, porque eles entenderam o jogo, né? O que... Eles sabem que eleição é só forçar. É questão de... Setembro de 2018. É questão de tempo a gente tomar o poder. Disseu. Setembro de 2018. Sabe que é só? A gente não podemos falar daquelas caixinhas milagrosas. Rapidinho, aqui, ó. Vamos tomar o poder que é diferente de ganhar a eleição. É. Essa é a frase dele. Setembro de 2018. Não podemos falar das caixinhas milagrosas. Caixinhas milagrosas. Ah, as urnas? As urnas eletrônicas. Por mim, podemos. Não, eu sei que podemos. Não, ele tá no YouTube. É, não pode, né? Dá ruim pra tu. Tá, as caixinhas milagrosas. Agora, com o novo presidente do TSS, vocês acham que isso pode mudar? Não, isso aí é assim que controla as caixinhas milagrosas. Cara, eu acho que o pessoal tem que dar mais ouvido ao doutor Felipe Gimenez. Ele fala que a raiz do problema não tá ali. que as pessoas podem utilizar a caixinha milagrosa lá, a URNA. A raiz do problema é que no Brasil não se tem a publicização do voto. Porque o voto, ele não é secreto. A sua decisão é secreta. O voto não. Uma vez que você votou, ele não pode ser secreto. Ele tem que ser materializado de alguma maneira. Tá na Constituição, se não me engano, não tá? Não, na verdade, isso é a raiz do que se chama de... Como que você vai saber quem votou em quem se você não vir quem votou em quem? Então é secreto. Alguém vai ter que saber quem você votou. Só não tem o seu nome lá. É, não, exatamente. A materialização da contagem dos votos, o nome disso é escrutínio público, né? Ela tem que ser pública. Você viu lá em Taiwan como os caras fazem? Não, não. Pô, a contagem é papel, né? Obviamente. E quem faz as nossas urnas? Taiwan. Né? Os caras que fazem as nossas urnas não usam urnas pra fazer as eleições. E eles contam no papel e as urnas ficam lacradas numa sala com câmera 24 horas. Eles abrem... A urna nunca sai do lugar. Eles votam, a urna fica lá com câmera 24 horas por dia. Eles saem e acabam a votação. A câmera continua ligada. Os policiais continuam em todas as salas eleitorais com a urna lá. Eles chamam as pessoas que vão contar. Tirado. As pessoas abrem as urnas. A câmera nunca desligou nesse momento. As pessoas abrem a urna e elas vão tirando, mostrando pra câmera e contando em voz alta todos os votos. Cara, é perfeito. Não tem como. A única forma de você fraudar seria, de alguma forma, hackeando as câmeras das urnas e matando os policiais que estão lá, entendeu? Porque como que você vai alterar as cédulas e... E a imagem. E a imagem, sendo que as urnas nunca saíram do lugar e as imagens continuaram 24 horas ao vivo, sem nenhum... Ou seja, todo mundo na internet pôde acompanhar o que tava acontecendo com as urnas. Como que alguém vai manipular em tempo real aquilo? É impossível. É um sistema genial, cara. Taiwan tá muito à frente em sistema de votação. Ah, não. Mas tem um país na América do Sul que tá muito à frente da gente também. Na Venezuela? É, pô. Tem voto impresso, né? Tem voto impresso, cara. Maravilhoso. E ele ainda deu uma esnobada ainda na gente, né? Lá eles controlam de outra forma. É. Se você só tiver o seu candidato pra votar, pode ter a urna com voto impresso, né? Teve quantos candidatos a ser presidente lá? Já teve as eleições lá? 19 ou 20. Foto só do Maduro, assim. Tu não viu nada? Não, não vi, cara. Pior que era isso mesmo. Ele não tá zoando. É isso mesmo? Ele não tá zoando. Tu não viu essa porra, não? Caramba, cara. Ele não tá zoando. Ele não tá falando como se fosse de um filme de comédia. Não, não. Peraí, deixa eu te mostrar essa porra. Maduro, Cédula. Você tá falando aí que não tem como mudar, que vai continuar a mesma merda com os novos presidentes lá? Quem manda é os globalistas. Quem manda no Brasil é os globalistas. Pô, tu não viu isso aqui? No Globo, cara. Aqui, ó. No topo à esquerda, a imagem de Maduro aparece 13 vezes. Aqui, ó. Essa é a matéria do Globo, né? Porque são todas as coligações que ele tá inserido. Essas coligações, né? Mas, assim, todas. Aí, você precisa afrodar a urna? Maravilhoso. Você precisa afrodar? Não, acho que não, pô. Você não tinha visto essa porra, não? Não, não tinha, cara. Maravilhoso isso aí, oi. Caralho, desculpa que é da Venezuela, mas não tem como não... O Paraguai também é voto impresso. Mano, é isso aqui, ó. No topo à esquerda, a imagem de Maduro aparece 13 vezes na sede eleitoral das eleições. É porque às vezes o cara pode se confundir, né? É, né? E eu acho engraçado o número 13, né? Ele também foi o número 13? Não, tá. 13 vezes. É que esse número é cabalístico, né? Aham. Ele tem um significado. Porra. Pior que é foda. Eu nasci no dia 13, cara. Tu nasceu, cara? Isso é bom. Nasci no dia 13. E 13 é galo, velho. E galo? O que significa isso? Tá praticando, né? 13 é galo. Bom, 13 é um número que muitas pessoas com poder usam quando querem fazer coisas poderosas. Pô, tô tentando achar a imagem. De quê? Da sede eleitoral. A parada é bizarríssima. Aqui, ó. Essa daqui é da Globo News lá na... Ah, caralho. Fiz merda. A única saída é o aeroporto, a galera falando aqui, ó. Mas é mesmo. Infelizmente. Cara, é uma colônia. Os brasileiros não decidem em nada. Quem manda são os interesses privados. E segura na sede. Caralho, velho. Caralho, velho. É muita... É muita... É muita... É muito... Bota, 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 bota. Ô, louco. Puta, merda. É real isso aí? Não, abaixa um pouquinho, abaixa um pouquinho. Aí. É real isso aí? É real, cara. Caralho. Não, não, não. Pra trás. Pode voltar, pode voltar. Aí. Ele tá tentando pegar o Santista ali. Mas... Põe aqui na central, põe aqui, ó. Põe na central. Não, essa daí ainda é a antiga. A mais nova tem mais aqui. Aí, aí, aí. Não, mostra essa daqui, ó. Mostra essa daqui. Essa aqui tem mais. Essa aqui tem mais. Essa aqui é irada. Olha lá. Todos ali são maduros. Maduro, 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 maduro. Nossa. Maduro, 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 maduro. Mas mostra a fonte. Sobe um pouquinho, pessoal. Mostra a fonte. Olha aí, ó. G1, se não me engano, né? Ahn... Não sei lá. Mostra, mostra. Mostra a fonte. Que amor, a fonte. Mostra a fonte. O Globo. O Globo, o Globo. É, o Globo, é. Eita. É, porque se não, depois fica falando. Vick News, caralho. Mas aí, o que você tem que achar que é Vick News? Você é da Globo, pô? Sim.